Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. De acordo com divulgação da Prefeitura de Nova Friburgo, há 25.451 casos positivos de Covid na cidade e 849 mortes. 32 casos seguem sob suspeita. Destes, 27 estão em casa aguardando resultados dos exames. Uma pessoa está internada e 4 mortes seguem sob investigação. 13.489 pessoas já se recuperaram da doença no município e 21.426 exames foram descartados. Dos mais de 46.900 testes realizados, 54,25% tiveram como resultado o positivo. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.